Paula Francinete ASMR Shhh Olá Amores Voltei Graças a Deus Com a mão toda colorida Porque tem um motivo Ó O vídeo de hoje nós vamos Experimentar A sensação do momento Mel Congelado gente Isso aqui tá bombando Em todas as redes sociais Todo mundo fazendo E eu não ia ficar de fora né Então eu fiz ó Mostrei como que eu fiz Lá no aplicativo vizinho No TikTok me segue lá Eu vou colocar aqui como que eu fiz Tá o que que eu usei pra fazer E depois eu vou abrir junto com vocês E a gente vai experimentar aqui junto Tá bom E resumidamente é mel Então já faz bem pra saúde Então a criançada aí que não gosta de comer né Chupar mel Comer ou chupar mel gente Deixa aqui nos comentários Se você tem que comer mel Ou chupar mel Que não gosta faz isso aqui que eu tô Vindo Ele vai querer comer isso aqui tudo Então eu vou deixar aqui ó Do lado aqui rolando Como que eu fiz Tá bom Pra vocês verem aí ó Pra fazer o nosso mel Eu usei mel e corante apenas É a forma mais fácil de fazer Comprei um corante líquido rosa Peguei um pouco de mel que tinha na minha mãe Tomara que ela não me mate Espero não estragar né Vou usar a mesma garrafinha Mas você pode usar uma garrafinha de água mineral Prontinho Aí eu só sacudi pra misturar bem A cor né Fica bem bonitinho Ficou da cor que eu quis Deixei de cabeça pra baixo E levei pro freezer Prontinho Se passaram 5, 4, 5 horas Agora direito o congelador Tá bem durinho E agora vamos testar Já prontinho Como que eu fiz É muito fácil e simples Né Praticamente eu não tenho Nenhum ingrediente assim Oh É mel E corante Por isso ó Eu estou com o motor Toda pitadinha Então agora vamos provar junto gente Ó Eu vou abrir aqui E ó Olha isso gente Agora eu vou espremer Tem que espremer bem forte Bem forte Eu vou espremer assim ó Pra ele sair bem ó Pra ele sair bem ó Tá pega Gente Desculpa Espero que vocês não fiquem solido Cadê o meu sustento? Deixa eu botar o negócio de volta Meu Deus Que a lapuzeira que eu fiz Saiu muito Prova Gente Gente Eu fiz só uma pulseira Mas é muito Booo Cara eu faço isso pra criançada de vocês Sério Muito Do pom Eu não sou muito enxergada em mel Mas desse jeito eu vou comer a garrafa toda Dá pra você fazer de várias cores Faz lambuzeira por isso que as criançadas vão amar isso aqui Ó meus dedos Tá tudo vermelho Deixa eu botar ele pra dentro Eita Eita Lasqueiro Meu estômago já tá fazendo barulho Muito doce Não é muito doce Mas assim Pra mim É por causa da minha cirurgia né É muito doce Mas pra Pra criançada E pra pessoas normais Não é muito doce não gente Bom Tentar pro pro dentro Tô tentando Qual é foi? Tô botando pra fora de novo Vai sofrer Espera aí Eita Laíra Tô parecendo criança No jardim de infância Queria descer Tudinho de novo Eu peguei esse mel da minha mãe Quando ela assistiu esse vídeo Mãe Então já comenta muito galera E curte muito porque Sorte que eu não tenho mais idade de apanhar Se não meu irmão tá só Apesar que eu vou dar pra ela o resto Vou falar Mãe você quer? Uma delícia Continua sendo mel Não botou nada Não é? Deixa ele descer gente aqui ó Quando ele desce Fazer um barulhinho pra vocês Prontinho Desceu Vamos lá agora Eita taneira É que ele já tá né Fora da geladeira Mas vamos lá Não posso exagerar Gente eu faço uma bagunça Porque Olha isso Eita taneira Escorreu tudo Caraca Acho que uma criança Não faria tanta bagunça Ela só comeu um negócio Mas vai bagunçar Meu Deus Resumindo gente Amei Façam pra criançada aí da casa de vocês Com certeza vão amar Vão fazer bagunça Vão Vão se sujar Vão Mas Fica muito gostoso E é uma forma aí de fazer a criançada Consumir Mel que é muito bom Lembrando que agora Já que nosso público cresceu mais Eu tô muito muito feliz Tem muita gente nova Agora nós temos vídeo Todos os dias Todos 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 os dias Aqui no canal Às 9 horas Você tem um vídeo Um encontro marcado Pra vir dormir aqui comigo Tá bom? Ou se lombos Aqui comigo Então é isso Então Mais uma vez Beijocas E logo logo Se Deus quiser Amanhã às 9 A Paula tá de volta Pra te fazer Relaxar e dormir Tchau 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 Tchau